Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Eita glória a Deus! Bom dia povo de Deus, povo abençoado, povo santo de Jesus Cristo Bom dia, a paz do Senhor Jesus Um excelente domingo Bom dia, meu amor Bom dia, meu pastor Bom dia, ovelhinha linda Senhor Jesus Essas ovelhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo Domingo E hoje pra nós, pra você que está aí do outro lado Nós agradecemos a você ter aberto sua porta pra nós entrarmos E prepare Que hoje é uma noite especial, né pastor? Hoje é noite de Santa Ceia Você que está aí do outro lado Prepare sua mesa E louve e engrandeça o nosso Deus Segrado Por ter na cruz Por cada um de nós Um domingo assim Abençoado E hoje nós temos o nosso trabalho Todos os domingos Alimentando Aquele que Foi desprezado Mas que o nosso Deus Ele não abandona Ele não despreze Ele não faz acepção Ele veio para mim E para você E para todos Que chegar ao reino do céu Então seja um instrumento Compartilhe Compartilhe esse momento especial Que você recebe todos os dias Pela manhã Não desista Porque o nosso Deus não desiste de você Bom dia Muito bem O nosso trabalho que a pastora Joa Sanete falou É o trabalho de alimentar os moradores de rua Os domingos Logo depois aqui da oração da manhã Nós estamos indo para a casa do pai Onde junto com as irmãs Alguns irmãos Vamos estar ali preparando o almoço para eles E a gente sabe que isso Para Deus tem um significado muito especial Porque Jesus disse Tive fome E não me deste de comer Tive sede E não me deste de beber Estava nu E perguntaram a ele assim amor Quando foi que o Senhor me pediu comida E eu não dei Meu Deus E ele dirá Naquele dia que você negou A um desses pequeninos Negou a mim Aleluia Então quando você faz Para um morador de rua Para alguém que vive A mais da sociedade Eles que passam Você está fazendo Para o próprio Cristo É verdade Né Mas amados queridos de Deus Quero pedir para vocês Se inscrever aqui no canal Pedir para vocês Dar o like O seu like Ajuda o canal E é você dizendo Que ama a Deus Que ama a palavra Então quando você Entra num canal Que fala do amor de Deus E você dá o like É a mesma coisa Que você está dizendo Para Jesus Eu amo a tua palavra Senhor Muito bem Hoje nós vamos demorar Um pouquinho mais A oração da manhã Vai ser um pouquinho Mais demorada Do que de costume Porque nós vamos falar Sobre Santa Ceia Aleluia Hoje é dia de Santa Ceia Na igreja Pão da Vida E todas as igrejas Pão da Vida No Brasil No mundo Pessoas vão estar Ceando conosco E a Santa Ceia Irmãos Ela é o sacramento Mais importante da igreja O que é o sacramento? O sacramento É aquilo que Deus Sacramentou É aquilo de mais importante Que Deus ordenou Que Deus mandou fazer Então a Santa Ceia Ela é tão importante Que Jesus Cristo Na última Santa Ceia Ele disse para os seus discípulos Eu não mais tomarei Santa Ceia A minha próxima Santa Ceia Vai ser com vocês Na Nova Jerusalém Olha como é importante Esta comunhão Este momento De partir o pão Este momento De ser banhado Pelo sangue de Jesus De se alimentar Do pão Que representa o corpo E do sangue De Jesus Cristo Representado pelo vinho Então é muito importante E hoje a gente vive Isso hoje não Já faz muito tempo A gente vive Um conflito muito grande Porque eu mesmo Fui educado Desde que aceitei Jesus A não tomar a Santa Ceia Depois de me examinar Examine-se o homem A si mesmo E assim como a deste pão E bêba deste vinho E quando a gente ia Geralmente os pregadores Falavam que os pecadores Não podiam tomar a Santa Ceia E a Santa Ceia É exatamente para pecadores Agora tem os pecadores Que são cristãos Os pecadores redimidos Os pecadores que aceitaram Jesus Como Senhor de suas vidas E os pecadores que vivem no mundão No completo pecado Esses não podem tomar a Santa Ceia Mas nós que aceitamos Jesus Que confessamos Jesus E que vivemos em comunhão com a igreja Nós podemos aceitar Jesus E viver uma vida Sem pecados É o que nós buscamos Meu irmão Mas infelizmente A nossa herança adâmica Não nos permite viver sem pecado Em 1 João 1, versículo 7 A palavra de Deus vai nos dizer assim Se andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão com os outros Está falando da igreja E o sangue de Jesus Cristo Nos purificará de todo pecado Você veja que a palavra está dizendo Se andarmos na luz Na luz de quem? Na luz de Deus Na luz do Espírito Santo Na luz da palavra A palavra de Deus é luz Salmo 119, versículo 105 Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a Tua palavra, Senhor É luz, amor E se andarmos na palavra Como Jesus na palavra está Temos comunhão à igreja Os irmãos uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Nos purificará de todo pecado Eu espero que vocês estejam entendendo Porque essa palavra de hoje É muito importante para a sua vida Porque certamente Essa oração da manhã Vai de encontro a muitas pessoas Que não tomam santa ceia Porque se acham indignas Porque o pastor disse Examine-se, irmão Se você pode tomar santa ceia Não tome a santa ceia em pecado Então ele era o primeiro a não tomar Porque ele também está em pecado Porque na mesma epístola de João Capítulo 1 Eu li o versículo 7 Falei do versículo 7 O versículo 8 diz Aquele que disser que não tem pecado Já pecou porque mentiu Aí o 9 e o 10 Se insistir em dizer que não tem pecado Pecou mais grave Porque está chamando Deus de mentiroso Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 A palavra de Deus fala assim Paulo falando Esta palavra É uma palavra fiel e verdadeira E digna de toda aceitação Ele está dizendo Todos têm que aceitar Que Jesus Cristo, filho de Deus Morreu pelos pecadores Dos quais eu sou o principal Olha que coisa interessante Então se você vai se examinar Eu sou crente Eu estou em comunhão O correto Era uma pessoa que apenas Assiste aqui a pão da vida Chega em qualquer igreja e cear Eu sou crente A palavra dele é o que vale Eu sou crente Porque se ele disser que é crente E não for O pecado é dele O pastor não tem direito De impedir que ele prove Do corpo e do sangue Para se alimentar e se purificar Pastor nenhum tem esse poder Eles fazem Mas não pode Está errado Agora eu pergunto a você Meu amado irmão Você que está me ouvindo A palavra de Deus Vai nos dizer Aqui Olha Em Atos dos Apóstolos Aleluia Está aqui Atos dos Apóstolos No capítulo 4 No versículo 19 Respondendo porém Pedro e João Lhes disseram Julgai vós Se é justo Diante de Deus Ouvir a vocês Do que a Deus A palavra de Deus Ele está dizendo assim Você acha que é justo A gente deixar de ouvir a Deus Para ouvir a vocês Aleluia Pastor Chico Mas o que é que o senhor Está querendo dizer com isso Eu vou abrir aqui Nós vamos ler alguns versículos Porque a ceia Ela representa o sacrifício De Cristo Jesus Por nós Jesus ele instituiu A Santa Ceia Para lembrar do seu sacrifício E reafirmarmos A nossa fé nele Quando nós tomamos A Santa Ceia Estamos declarando Ao mundo Que Jesus morreu por nós E nós cremos nele Na Santa Ceia São compartilhados O sangue Através do vinho Do suco de uva E o pão Que representa O corpo de Jesus Que sofreu tanto O corpo de Jesus Cristo Que passou tantas dores Tantos sofrimentos Dá para você imaginar Os sofrimentos De Jesus Cristo Para que esta Santa Ceia Hoje estivesse Diante dos seus olhos O vinho Representando o sangue Que ele derramou Nas chicotadas Que levou Nas chibatadas Que foram tantas O seu corpo Crucificado Tudo isso Para o homem chegar E dizer Você não pode Tomar a Santa Ceia Você não é digno Oh meus irmãos Até Judas Tomou a Santa Ceia Jesus deu Até para Judas A Santa Ceia O sacrifício De Jesus Cristo Ele está expresso Na Santa Palavra Dele Nos ensinando Que ele morreu por nós Que ele apanhou por nós Que ele foi humilhado Agora você imagine Jesus O Filho de Deus Santo 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 Passar tudo Que ele passou E o homem chegar E dizer Você não pode E você obedece Ao homem E desobedece A Deus Eu não estou aqui Pregando Contra a doutrina De nenhuma igreja Eu estou pregando Contra O erro Em pregar Uma palavra Que não condiz Com a verdade Nós temos Que examinar As escrituras E compreender O que elas Querem dizer Para nós Amor Porque é muito Importante Irmãos Porque se você For analisar Nós temos Um compromisso Com Deus Muito sério Jesus disse Em João 6 64 Ele estava Dizendo Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Tem a vida Eterna E eu Ressuscitarei No último dia Esse ressuscitar No último dia Irmãos É como está lá Em 1 Tessalonicenses 4 Que ele vai Ressuscitar E levar para o céu Ele está dizendo Aqui Está explícito Está explicado Que ele está dizendo Que quem não participa Da santa ceia Não será salvo Por que? Porque não tem Vida eterna Você está vendo A palavra? João 6 64 Está aqui Quem? Olha o que É que ele diz Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Tem a vida eterna E eu Ressuscitarei No último dia Querer então Que você Não tome A santa ceia Porque acha Que você tem pecado Quem é que não tem Irmãos A palavra de Deus Diz Aquele que disser Que não tem pecado Já pecou Porque mentiu Jesus foi crucificado Debaixo de uma dor Muito grande Um sofrimento Muito grande Uma humilhação Muito grande Um santo Sendo crucificado Por pecadores O cordeiro de Deus Sendo morto Para nos dar vida Diante de todos Todos assistindo Agora você assiste A esta oração Da manhã E você está vendo O sofrimento De Jesus Cristo Estou mostrando Aqui cenas De como foi o sofrimento Dele A dor que ele passou E quando É isso Jesus morreu por isso Para que eu e você Para representar Para representar Esse amor E se eu dissesse Mas O que tem assim Um sentido Desse amor O que mais O que é que lhe traz O que é que lhe traz vida Você ia dizer O sangue O sangue me traz vida O sangue de Jesus Cristo Me traz vida Aleluia Se você for ver A partir do versículo 1 No princípio No princípio era o verbo O que é o verbo A palavra de Deus E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava no princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por intermédio dele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Por que? Porque Deus usou Jesus Para criar as coisas Versículo 4 Nele Estava a vida E a vida Era a luz dos homens Aleluia A palavra está dizendo Amor Que Jesus Ele é a vida O sangue de Jesus Cristo Tinha que ser derramado Se você for aqui Para Isaías No capítulo 53 Você vai ver A palavra de Deus Nos dizendo No versículo 10 Todavia Toda vida Foi da vontade Do Senhor Esmagá-lo Fazendo enfermar Quando ele se puser Como oferta O que é oferta? Aquilo que se dá Ofertou Pela oferta Pelo pecado Verá a sua posteridade O que é ver a posteridade? Verá a salvação Que isso vai trazer Prolongará os seus dias Você terá mais vida Mais dias de vida Porque o pecado O salário do pecado É a morte E o ímpio Tem vida curta E a vontade Do Senhor Prosperará Nas suas mãos A vontade de Deus Isaías Capítulo 55 Versículo 11 A minha palavra Não voltará Para mim vazia Antes ela Prosperará Para o que está proposto E aqui no versículo 11 De Isaías 53 Diz Ele Verá o fruto Do trabalho Da sua alma E ficará Satisfeito Feliz Com seu conhecimento Meu servo justo É Deus dizendo Ele Meu servo Meu filho justo Justificará muito E as iniquidades deles Levará sobre si E os pecados dele Carregará sobre o seu sofrimento Quando eu vejo Pessoas sofrendo O que eu sofri no passado Sinceramente Me incomoda Me endurece o coração Fica durinho Mas é de dor Porque eu também passei Por esse processo Eu também vi passar Diante dos meus olhos O pão representando O corpo de Cristo O sangue Representado pelo vinho E eu dizia Não, não posso Não posso E eu sabia Que naquele instante Eu estava dizendo Que o sacrifício De Jesus Cristo Que as dores Que ele sofreu Que o sofrimento Que a vergonha O opróbrio Não eram Suficientes Para perdoar Meus pecados Eu estava dizendo isso Rejeitando Aí a palavra de Deus Olha só A palavra de Deus Vai nos falar No livro de Romanos Quero pedir amor Que leia Livro de Romanos Aqui amor Só aqui Romanos 8 Romanos 8 38 e 39 Lê amor O que é o amor de Deus Nada nos separar O que é o amor de Deus O sangue Aleluia Jesus O sangue O amor de Deus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Aleluia Aí a palavra É que o homem Que o homem quer separar Você de Deus Pelo amor de Deus Cadê a cabeça Para ler a palavra E compreender a palavra Aleluia Aí pregam dizendo Não É porque Um crente Que está em pecado É como um dedinho do corpo Que está ferido Meu irmão Pelo amor de Deus A palavra de Deus Está dizendo Que todos nós Somos pecadores O versículo Que mais define Essa palavra É o versículo 7 Da primeira carta de João No capítulo 1 Versículo 7 Se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Com os outros E o sangue de Jesus Cristo Nos purifica De todo o pecado Santa ceia É purificação É festa É alegria Porque está sendo Nos oferecido O cordeiro de Deus Mas é purificação Para nossas vidas Quando eu comecei A pregar Essa palavra Essa verdade Bíblica A minha neguinha Lembra que a gente Tinha poucas pessoas Ceando Hoje Sejam Quatrocentas Quinhentas Pessoas Só na sede E nas igrejas Pão da vida Não, não dá Santa ceia Porque essa irmã Não é casada Ela vive com o homem Ela tem filhos Com ele Tem delas Que tem netos Não toma Santa ceia Por quê? Porque não foi No cartório Casar E eu não estou Fazendo apologia Ou num casamento Não, viu? Não coloque isso Na minha conta Não, que você paga O preço Eu estou dizendo Que uma mulher Que vive com o homem Respeita ele Ela é casada Perante Deus Ela precisa Casar no civil Precisa É bom Porque fica tudo Legalizadinho Tudo certinho Mas isso não pode Impedir ela De participar Dos sacramentos Da igreja De cantar De louvar De adorar Não pode impedir Não pode Por quê? Porque o meu relacionamento Com Deus A palavra está dizendo Que nada pode me separar Nem os anjos do céu Nem os demônios Nem a altura Nem a profundidade Nem o presente Nem o passado Nem o povo Nada pode me separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Glória a Deus Eu estou todo arrupiado De pregar uma palavra Verdadeira Para libertar pessoas E nós temos encontrado Pessoas que libertaram Pessoas que subiram No pulpo da pão da vida Chorando Outros ligam pra gente Pastor Eu sou crente Há 40 anos Nunca tinha tomado Uma santa ceia Porque não compreendi A verdade dessa palavra Eu A pastora Joa Sanete Os pastores da pão da vida Temos vivenciado Esses momentos de alegria De ver essas pessoas Compreendendo O que representa isso Irmãos Meu Deus Meu Deus Quantas pessoas Sofrem Ficam tristes Porque não pode Tomar santa ceia Dia de culto E santa ceia Tem crente Que não vai nem Na sua igreja Eu fugia Eu estava Dentro da igreja Quando ia anunciar Que ia distribuir Lá vem as bandejas Com o pão Representando o corpo Com o vinho Representando o sangue Eu saia Lá pra fora Por quê? Porque eu tinha vergonha De passar por mim Eu não pegava Então a pessoa Que estava do meu lado direito Do meu lado esquerdo Olhava pra mim E dizia Hum, ele está em pecado Ele não pegou A santa ceia não E muitas vezes O pastor Era tão pecador Quanto eu Todos são Pastor, mas quem é Que não pode Tomar santa ceia? Uma prostituta Que vive no prostíbulo Vou à igreja Tomar santa ceia Volta pro prostíbulo Pra vender seu corpo Ela não pode Primeiro ela tem Que entregar sua vida Pra Jesus Se arrepender Dos seus pecados Aí pode tomar santa ceia O traficante Que vende drogas O bandido Que assalta A pessoa que vive Fazendo mal Ela não pode Tomar santa ceia Por quê? Porque ela está Num exercício De um pecado Ele é considerado Por Deus Um ímpio Mas nós crentes Somos considerados Amor Justificados Pelo sangue do cordeiro Glória a Deus Nós vivemos Em comunhão Com a igreja E você não vive Em comunhão Com a igreja Só se estiver Dentro de um templo Não Não é necessário Um templo Um prédio Igreja pão da vida Igreja assembleia de Deus Igreja presbiteriana Igreja batista Igreja quadrangular Igreja wesliano Seja lá que igreja for Não é necessário Esse prédio E essa placa Para você viver Em comunhão Porque a comunhão É no Espírito Santo Aleluia Tem muita gente Tem muita gente que não vai A igreja Mas escuta a palavra de Deus Pela internet Nós temos muito Que são pão da vida A distância Que não frequenta a igreja Porque na sua cidade Não tem uma pão da vida E ela se é Já foi tão enganada Tão espoliada Que prefere nos acompanhar Pela internet Ela pode ser Ela pode ser a conosco Ela pode ser a hora que ela quiser O culto de hoje à noite Vai ficar no Youtube Se ela quiser Com uma semana Com dois dias Chamar alguém Passear com ela Rodar a Santa Ceia E tomar a Santa Ceia Não tem problema nenhum É verdade Jesus disse Fazer isso em memória de mim Todas as vezes Em memória de mim Quando eles vão pregar a Santa Ceia Eles não leem 1 Coríntios 11 A partir do versículo 17 Eles não leem Porque o apóstolo Paulo Estava chamando a atenção Esse examine-se o homem a si mesmo Ele estava mandando examinar Se tinha discernimento Do que era o corpo de Cristo Não era pecado Porque Paulo tinha dito Em 1 Timóteo 1,15 Dos pecadores Eu sou o principal Está entendendo? Aleluia E hoje Deus está dizendo para você Tome a Santa Ceia Glória a Deus Alimente-se da palavra Viva Olha aqui 1 Coríntios 11,26 Lê amor Porque sempre que comerem deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que Ele venha Até que Ele venha Até que Ele venha o que? Até que Ele venha buscar a igreja Até que Ele venha Resgatar a sua igreja Nós precisamos Entender essa palavra Veja aqui a leitura de João Capítulo 6, capítulo 6, versículo 53 a 57 Leia aí amor Eu digo a verdade Se vocês não comerem a carne do filho do homem E não beberem o seu sangue Não terão vida em si mesmo Quem não tem vida está morto Aleluia Todo aquele que come a minha carne Bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Pois a minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é a verdadeira bebida Todo aquele que come a minha carne Bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Aleluia Da mesma forma como o Pai Que vive Me enviou E vivo por causa do Pai Assim aquele que se alimenta de mim Viverá por minha causa Que palavra Aleluia Quem não toma santa ceia Está morto perante Deus É verdade Receba essa palavra É verdade Jesus Aí o pastor diz Você não pode tomar santa ceia Você não é casada Quer dizer então Que para mim Desfrutar Do sacrifício de Jesus Cristo Do amor dele Eu tenho que ter um papel Assinado pelo homem Porque a minha salvação Já foi assinada no céu O meu nome está no livro da vida E a demonstração Que isso aconteceu É porque Jesus Morreu por mim Rompeu o véu do templo E me colocou direto Com Deus Eu falo com Deus A hora que eu quero Onde eu estiver E ele me escuta Então para mim Poder me casar Preciso disso Aí o pastor diz É precisa Mas espera aí pastor Me diga uma coisa Então o senhor Não vai querer Meu dismo não Porque Se o senhor Não está me dando A santa ceia Porque eu sou impura Ou impuro E ele vai dizer Não Se eu sou o dismo Você pode trazer Você pode dar O material de construção Para ajudar a construir a igreja Você pode limpar a igreja Você pode tudo Mas não pode participar Do conjunto De adoração De oração Conjunto de senhoras Não pode isso Não pode aquilo E ela sobe No púlpito Varrendo Limpando a igreja Passando pano Aí Fica difícil Mas eu convido você A sear conosco Hoje Como pastor Você está a distância Se você estiver em Mossorói Região Venha para cá Se na sua cidade Tem uma das igrejas Pão da vida Vá até lá Você vai poder sear Mesmo que você Pertença a outra congregação Não tem problema nenhum Você vai sear conosco A nossa igreja Não vai dizer Não só vai sear Quem for da pão da vida Como muitas igrejas A nossa não É cristão Nós somos parte Do corpo de Cristo E da grande família De Deus Aleluia Hoje pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Canal Igreja Pão da Vida Mossoró Pelo canal da RTV Pão da Vida Você vai poder sear conosco Prepare na sua casa O pão Aleluia Representando o corpo O vinho Ou o suco de uva Bote ali Arrume Depois mande fotos Para mim Para me mostrar No curto do lar Porque pessoas mandam Do mundo inteiro Famílias inteiras Ceiam Assistem pela TV Pelo computador Pelo notebook Assistem pelo tablet Pelo celular Assistem pelos aplicativos Três aplicativos Funcionando Assiste E manda as fotos Dizendo Olha pastor Ceia com a minha família Pela Pão da Vida Você é convidado A cear Nós vamos fazer Uma oração agora Essa oração de hoje É para convidar você A desfrutar Aleluia Daquilo que Jesus Conquistou Com tanta luta Com tanta luta Santo Deus Eterno Pai Senhor Deus Paisinho querido Deus amado Nós estamos aqui Em primeiro lugar Agradecendo Pai Por teu sacrifício Deus Sabe Deus Cada açoite daquele Foi demonstração De amor E nós sabemos Paisinho Que o Senhor Sofreu tanto Que o Senhor Passou tanto Sofrimento ali Naquela cruz Tanta dor Deus E que o Senhor Sofre mais ainda Quando teus Filhos e filhas Não compreendem A tua dor Não sabem Deus O quanto O Senhor Sofreu Perdoa Pai Aqueles que não sabem Na cruz Na cruz O Senhor O Senhor disse Perdoai Pai Eles não sabem O que fazem Eu sei Deus Que as vezes A ignorância Leva as pessoas A não compreender O teu sacrifício E essa conquista Maravilhosa Do véu do templo Ter sido rasgado Pai querido Para que nós Tivéssemos Acesso a Deus A teu Pai A hora que desejássemos Muitos não compreendem Isso Deus Quando a tua palavra Diz Que nada pode Nos separar Do amor de Deus Pai Ilumina as mentes Abre os corações Desprende Pai Solta este povo Das amarras Das tradições religiosas Dos ensinos Tradicionais Que naquela época O Sinédrio Aprisionava as pessoas Debaixo das falsas tradições E hoje Deus Não é diferente Que teus filhos Vivam com ousadia Com liberdade Na tua presença Adorando teu nome Sentindo teu santo espírito Em toda a sua plenitude É isso meu Deus Que nós pedimos Pai Que o Senhor Possa abençoar A todos Que o sacrifício O sacrifício da cruz Seja realmente Entendido Compreendido A força O poder Do teu sangue A fortaleza Que nos traz Nos alimentar Do teu corpo A comunhão Da igreja Festejando A morte Do Cordeiro De Deus Que morreu Por cada um De nós Aleluia Desperta do coração Dos teus filhos E filhas Deus Este sentimento Para que nós Sejamos Livres Não presos Aleluia Ao que os homens Dizem através Das suas doutrinas Que não são só Doutrinas humanas São desumanas Porque Deus O teu sofrimento O teu sangue Derramado O teu caminhar Foi para encontrar A samaritana Foi para tocar No leproso Foi para visitar Os pecadores Foi para socorrer Aqueles No evangelho De João No capítulo 8 O Senhor disse Que não tiver pecado Atire a primeira pedra Na tua palavra Em 1 João Capítulo 1 Versículo 8 O Senhor disse Aquele que disser Que não tem pecado Já pecou Porque mentiu E se insistir Em dizer Que não tem Pecou mais grave Porque está Chamando Deus De mentiroso Que essa palavra Abra os corações As mentes Destrave Deus Essas pessoas Das tradições Humanas Das doutrinas Humanas Para viver Deus A plenitude Do teu Santo Espírito E guarda Nos Deus Dos homens Que querem Dominar os homens Porque nós Teus filhos E filhas Somos dominados Somente Pelo Senhor Vinde a mim Vós que está Escansado E sobrecarregados E eu vos Aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei Descanso Para vossas almas Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Obrigado Senhor Aleluia Por vós Muito bem igreja Deus abençoe a sua vida Deus abençoe Hoje culto de Santa Ceia Na sede Em todas as igrejas Pão da Vida Aleluia Nós queremos Convidar você Para sear conosco Pastor eu moro Tão distante Não tem problema Preparo na sua mente Acompanhe pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Já vá lá Escolha o canal Igreja Pão da Vida Mossoró Pedimos as nossas Moderadoras Que coloquem aí no ar Os canais da Igreja Pão da Vida Mossoró O canal RTV Pão da Vida Que é o canal Da Rádio TV Pão da Vida E você acompanha Tá bom? E eu quero pedir Para você também Se inscrever no canal Desse humilde profeta E pastor Chico Chagas Aleluia Não tenho medo Do que eu ensino Porque eu não ensino O que está na cabeça E do coração do homem Eu ensino O que Deus deixou escrito Passarão os céus E a terra E a minha palavra Não passará E eu sei Que Deus aprova Muitas pessoas Têm se libertado Das doutrinas Humanas e desumanas E têm aprendido Neste canal de bênção Através deste humilde Homem de Deus Aprendido Como fazer Para ser abençoado Para ser liberto Da possessão humana E viver na direção Do Espírito Santo Aleluia Fique na paz Deus abençoe a todos Inscreva-se aqui Dê o seu like E compartilhe Amém Beijo nas nossas ovelhas Nosso coraçãozinho É sim o nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus E por vocês Obrigado Até daqui a pouco Vamos estar na casa do pai Fazendo uma live de lá Mostrando as irmãs Cozinhando E depois vamos estar na rua Mostrando a entrega Do almoço dos moradores de rua Deus abençoe a sua vida Você é muito linda Deus abençoe Muito obrigado Até na paz Até na paz Até na paz É tempo de crescer É tempo de amar Espírito Santo É tempo de amar E depois vamos estar na paz